Música Conhecendo no poder, eu sei que quando ele chamar, agora observe a sua ressurreição, não conhecendo por palavras ou por obras, mas conhecendo no poder da sua palavra. Palavra 18 do julgamento Ainda não foi revelado o que será depois que morremos, até este dia. Não creio que haja sido dado aos filhos dos homens saber exatamente o tipo de destino que teremos após a morte. Muitas pessoas imaginam que morremos e permanecemos como espírito, até o retorno do corpo na ressurreição. Mas não é bem assim, porque a escritura diz que, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um outro esperando. Há algum tipo de corpo para o qual vamos. Não o espírito, mas nosso espírito vai para um corpo. 1 Coríntios capítulo 5 Essa é uma de nossas grandes esperanças, esta noite. E a única esperança que temos, grande e única, que temos, é naquela grande ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa ressurreição preliminar, que temos agora, da morte para a vida. Ao termos a vida eterna, ao termos, não é que teremos, termos, a vida eterna, através de Jesus Cristo, esperando o glorioso, esperando, e gloriosa espera, de toda a vida eterna, até aquele dia, até aquele dia, quando Ele virá, a segunda vez. Segunda vez, porque a primeira Ele já veio. Ele veio a primeira vez para redimir a igreja. Olhou, não viu nenhum justo sequer. Disseu, para redimir a igreja. E Ele vem três vezes. Uma redimir, outra para encontrar nos ares. E a terceira, Ele vem com a igreja. Ele vem a segunda vez dos céus. A quem Deus enviará em tempo oportuno. Olha só. Então, estes corpos mortais, nos quais agora nós gememos, nos quais você geme agora, que eu disse, a incerteza impera, a dúvida toma conta, a preocupação é um hóspede indesejável, que mora ali. E parece que não vai embora. E com esta preocupação, com estas coisas que vêm a nós, junto com elas vem o desânimo, junto com elas vem o sentimento, de vontade de morrer, que agora não vai dar mais. Eu vou desistir. Eu acho que eu fui enganado. Eu acho que agora tudo acabou. Eu acho que para mim, acho que é isso mesmo que alguém falou. E eu ouvi falar, não. Não, porque se alguém falou o contrário, isso aqui, foi o diabo. Porque Deus falou, eis que eu estou convosco, até, até. Sentimento de depressão, de insônia, de angústia. e aí perdemos o senso do que é valores, irmãos. É muito perigoso, nessa hora que estamos vivendo. As coisas perdem o valor para nós. E tudo fica ruim. Tudo perde o sabor. Você já esteve com alguém, você está comendo uma comida tão gostosa, e aquela pessoa está ali e fala assim, não sentindo gosto de nada. Nós tivemos agora, nessa pandemia, essa pandemia fez isso. É um vírus. Quando a pessoa, qual é a característica do vírus? Do vírus. A característica dele, é perder o paladar. Perde o gosto. Esse vírus natural. Qual é a característica do vírus espiritual? A pessoa perde o gosto das coisas. Não senti nada. Eu acho que eu estou com... Como é que é o nome? Esqueci, ah. Covid. Obrigado. Acho que foi o Covid que fez isso. Estou esquecendo. Eu acho que é Covid, porque eu não estou sentindo nada. Não sei. Já viu aquela pessoa que vai na igreja e fala assim, não sei. Parece que essa igreja não é mais igual era. Não estou sentindo nada. Ele não está sentindo a igreja que mudou. Você já viu isso? Né? Ele não sente nada. E ele fala que todo mundo mudou. Não é que está tudo sem sabor. É você que está com o vírus. Né? A coisa está temperada. A palavra é a mesma. Ontem, hoje, eternamente. É o mesmo. Nós temos que buscar a presença dele, irmãos. Amém? E você olha. Você não espera ter vontade, não, para você orar. Não espera ter vontade, não, para cantar. Não espera dar aquele desejo para... Adore a Deus, mesmo sem vontade. Contua a Ele. Você tem fôlego? Salmo 150. Todos quantos têm fôlego? Não falou que todos quantos têm vontade, não. Né? Todos quantos têm fôlego? Louve ao Senhor. Ele é digno de louvor. Glória a Deus. De toda honra e de toda glória. Ele virá a segunda vez. Quantos creem que Ele virá? Amém. Oh, quem? Deus enviará um tempo oportuno. Aleluia. E então estes corpos mortais, nos quais estamos agora gemendo, se revestirão da imortalidade. Cuide, pode cuidar desse corpo, bem, bastante mesmo. Tem que cuidar. Mas dá tempo ao tempo. Há uma transformação que virá. Seremos transformados e feitos conforme o Seu corpo glorioso. Aleluia. E aí Seu corpo glorioso. E aí Amém.